Disclaimer pra você Que está assistindo esse podcast A gente está servindo As cores cinza e marrom Em degradê Num casaquinho Ou como os americanos chamam Um suéter Ou como minha tia avó chama um abrigo Na verdade é um rude É um rude Porque ele é do Bronx Eu sou super rude Que a gay é rude, entendeu? Então é isso, ela está belíssima Com seu bigodinho e eu tomo uma carranca Porque eu no máximo tomei banho É isso Olá, meu nome é Melissa Lorange E eu sou Yanxi E nós somos as velhas amargas Bastante amargas, cada vez mais Inclusive porque eu já amadureci Agora eu estou ficando podre Devido a inúmeros pedidos Inúmeros mesmo Uma quantidade de pedidos assim Sobrenatural De dois A gente resolveu falar Sobre apps de pegação Que nada mais são do que De acordo com a Play Store Aplicativos de relacionamento Eu acho isso fofo Que relacionamento é esse? Eu não tenho muita certeza Mas serve para muitas coisas Serve para várias coisas E aí como nós somos velhas Nós somos o que? Pré-Grinder Que imagina Tem gay que usa Grindr Que nasceu e já tinha Grindr Se você pensar bem É Não, isso com certeza É muito surreal, né? E pensar que Hoje em dia Nós também já Normalizamos tanto o uso desses aplicativos Que talvez a gente até Demore um pouco para pensar Como é que era antes Eu acho que Eu, por exemplo Fico pensando Tá Mas eu realmente Passava esse perrengue todo Para pegar alguém E na verdade Não Porque a gente faz uma coisa Que muita gente não faz hoje em dia Que é sair Porque Mas isso eu vou falar daqui a pouco Isso é uma coisa que o Adão Do Buraco da Lacraia Que Deus o tenha Na aposentadoria Ele não ouviu, tá gente? Porque eu vou o Buraco da Lacraia Que a gente saiba É Que a gente saiba Não, ele tá bem Ele me manda coisa no message Ele presentando Tipo convite para joguinho É legal ter alguém de 70 anos No message Que ele é divertido Mas enfim Mas isso é um negócio Que eu vou falar daqui a pouco A gente vai começar Como todas as boas Historiadoras Que nós somos Do movimento Exatamente Historiadoras da viadagem Exato Nós que escrevemos Basicamente as mouras Da história gay Nós inclusive Dividimos um olho do cu A gente vai explicar para vocês Como era Que nunca é utilizado Que no caso Nunca é utilizado Posso que duas ativas Inclusive eu tenho para dizer Que eu acho que eu conheço Mais drag queens Ativas e versáteis Do que passivas Isto é uma questão Importante a se levantar Vamos fazer um IPGE Mas é uma questão para quem? Para quem come, né? Ou para quem dá Exatamente Para a gente no Epson Não está nem comendo nem dando Não precisa jogar na minha cara A gente não precisa começar assim Esse episódio De você lembrando Que eu não estou fazendo nada Com ninguém Vamos lá Como é que era a vida Antes dos aplicativos, né? Antes dos aplicativos Primeiro vamos falar Dos bem antes dos aplicativos Bem antes Né? Bem antes Aproveitando que estamos No mês do orgulho E tudo mais Vamos fazer aqui uma dica De um filme muito maneiro Que é São Paulo em Hi-Fi Que conta Como era a noite Gay Principalmente Porque é bem GGG Voltado para o público GGG Mas tem pinceladas de sapatão E pinceladas de travesti também Mas é principalmente Leves pinceladas Leves pinceladas É Muito leves Mas estavam lá também Principalmente as travestis Que faziam o show, né? Essas estão bem presentes No documentário No documentário Não só A própria Condessa Ela era uma dona De um espaço, né? Então ela foi muito Vanguardista na época Porque Se hoje em dia A gente já tem muitas questões De respeito Às travestis Imagina 40 anos atrás, né? Muito Era Era tudo grama A gente chegou A era tudo mato Era uma várzea Não, calma A gente não estava lá Calma Mas então São Paulo em Hi-Fi Ele fala sobre a noite De São Paulo Nos anos 60 70 80 e 90 E aí ele dá Uma breve Pincelada Sobre como era Principalmente nos anos 60 70 Porque é isso Não tinha Tanta variedade De coisas Então também Não tinha tantas histórias Para contar Então Na época Era muito comum Os cinemas pornôs Que eu acho que hoje em dia Tem Mas são muito poucos, né? Tem E é muito bom Porque isso é uma cultura Que Provavelmente Quem está assistindo a gente Não está habituado Mas é uma cultura Do armário E é uma cultura De pessoas mais velhas E é E é interessante Mas é uma cultura De pessoas Pera, calma Mas aí é que tá É uma cultura De pessoas mais velhas Hoje em dia Porque essas são as pessoas Que iam naquela época Hoje em dia, né? Estou falando hoje em dia Ainda tem Essa cultura Ela ainda existe Ela é Marcada, né? Essas coisas ainda existem Mas elas existem No submundo Elas não existem Como Elas nem como sauna existem Porque a sauna ainda é um lugar Implicitamente Para o sexo gay Ou explicitamente também O cinema pornô, por exemplo Ele não passa filme porno gay Ele passa filme porno hétero Não, não passava Ele passava filme porno hétero Exatamente E era principalmente frequentado Por gays Por gays Exatamente Então eu não sei Como é que está o Cine Iris Hoje em dia Eu não faço a menor ideia Ele está aberto Mas ao mesmo tempo A minha sensação É que é quase como Uma vaidade do dono Porque Eu não consigo conceber A ideia de que Realmente está dando Tanto público assim Para sustentar um sobrado Arnufô Gigante, lindo Realmente é um espaço Muito legal Mas, cara Não sustenta, né? Não, não sustenta Para quem não sabe O Cine Iris É um cinema pornô Sei lá Centenário quase Não, quase não Com certeza é Com certeza é Na rua da Carioca No Rio de Janeiro Que a gente foi a festas lá Inclusive Foi alugado para eventos Algumas vezes Mas funciona Basicamente Como filme porno Como cinema porno E Eu acho que hoje em dia Tem esses espaços E também tem os espaços Dos cinemas pornôs Dentro De algumas Sex shops Que viram uma sala Cabines, né? Não é Não é Nem Ali no prédio Onde eu tenho Restaurante, né? Tem três É muito surreal isso É Um prédio super comercial Na Carioca Que é Bem no centro Centro do Rio Para quem não é do Rio E aí você tem Do lado de cabeleireiros Restaurantes E tudo mais Uma sex shop Que assim As salas Elas são grandes Do prédio Só que eles literalmente Pegam A parte da frente É um espaço De uma mesa Que é o suficiente Para você Rolar uma porta Aí você tem Um verdadeiro espaço Que é um espaço De pegação Que eu imagino Também Que seja onde Eles realmente Imagina Imagina Ela só imagina Você nunca foi Nunca Nunca fui Bizarramente Assim Esse tipo De interação Não me interessa De verdade Porque É isso Eu entendo Que tem Pessoas E seres Diferentes Tá Mas assim Parar o meu dia Para ir lá Dar uma Em dez minutos E voltar Para o trabalho Não me parece Para mim Obviamente A coisa mais gostosa Do mundo Inclusive Eu quero fazer Um adendo Do que você falou De os cinemas Gays Eram frequentados Por héteros Eu queria Dizer que os cinemas Gays Não Inverso É Os cinemas héteros Eram frequentados Por gays Eu queria dizer Que os cinemas Eram frequentados Por homens Que fazem sexo Com homens Digamos assim Não necessariamente Pessoas gays Autodeclaradas gays Pois é Em sua vivência social Porque É Vamos combinar Que fazer sexo Com homens Não faz ninguém gay Inclusive Senão eu não seria gay Tem o que? Uns meses aí Talvez Quase um ano Se eu não sou gay E ser gay Ninguém precisa ver Uma bicha Fazendo sexo Com outra bicha Para dizer que ela é bicha Né Então Acho que a gente tá Não, não Tá na hora Já existe Mas é um debate Sempre bom de voltar Que pra mim Esses Heteroflex Não são sequer Bissexuais Porque também Ser bissexual É se impor Culturalmente Na sociedade É tipo Levar uma trulha De preconceito É Apesar de que Bissexual Dentro das siglas Ele é um dos mais invisibilizados Né? E um dos mais questionados Na verdade Sim, exatamente Obviamente A gente tem hoje em dia Outras siglas Que estão sofrendo Muitos ataques Também Mas assim O bissexual Ele é É mais do que Ou menos Depende de como a gente vê Do que um ataque É justamente Você não existe Ou você na verdade Tá em negação Esse tipo de coisa Esse tipo de coisa Mas acho que também é isso A gente pode dizer Que esses heteros Têm práticas Bissexuais Ou práticas Homossexuais Mas eu não Colocaria Na mesma sigla Que eu Essa gente Mas não É Mas eles não tem Vivências Não tem Não tem vivência Eu acho que Existência no mundo Enquanto Né? Acho que tem Muito isso Pra gente É Eu me lembro Eu frequentava muito Uma sauna em Ipanema Rio GESPA Por favor Me patrocinem Ouçam esse podcast Ouçam esse podcast Você conhece O dono Da Rio GESPA Por gentileza Envie isso Para ele Nós estamos fazendo Publica E assim Lá você tinha Uma área Que era de Armários fixos Ou seja Eram pessoas Que eram Vamos dizer Afiliadas Ao clube Por assim dizer E assim E aí Por várias vezes Eu ia E eu via Exatamente As mesmas pessoas Parecia que eles Estavam saindo do trabalho Aí passava lá E depois voltava pra casa Então eu acho Que isso também Tem muito uma coisa De uma Antes de eu voltar Pra minha vida Rotidiana Mundana Talvez eu esteja Casado com uma Uma mulher E tudo mais E tal Eu vou aqui Dar uma trepada E tá tudo certo Sabe Então ainda A gente acha Que isso é uma coisa Muito antiga Né E que é Ó nossa Um passado Muito longínquo Não Eu acho que Inclusive É muito presente É muito presente E é contemporâneo Tá Não morreu Porque tem isso Né Ai Quem tem Se as pessoas Hoje em dia Têm aplicativos E festas de sexo Elas não precisam Mais Gente Primeiro que Pessoas É um plural Muito interessante Né Segundo que Banheirão Ainda existe Inclusive que Banheirão É toda uma experiência Né Diferente De qualquer coisa Banheirão Não é Acho que sequer É sobre o sexo É sobre o banheirão É sobre a prática social Do banheirão É sobre a prática social É sobre O risco Eu acho que Muito do que o banheirão Tem É o risco Porque se não tem risco Eu acho que Pra muita gente Não tem graça também E é tanto isso Que assim Vários Assim Você tem que Prestar atenção Mas é Vários banheiros Do cinema De estação rodoviária E aí por aí vai Passaram A deixar toda Porta de banheiro Masculino Sempre aberta E Alguém ali Tipo Um zelador Alguém Sempre tem E por quê? Porque sempre tem Putaria E aí A putaria É resistentíssima A putaria Ela resiste A qualquer A qualquer veneno A erosão do tempo As mídias sociais Ela tá aí Ela tá aí Só não vê Não é E você vê Apesar de todas Essas medidas Ainda rola Ainda existe A galera ainda Tá lá Na putaria louca Então eu acho Que com certeza Tem alguma coisa Dentro desse fetiche Na ideia do Primeiro Pessoas desconhecidas Que eu acho que Tem isso também E a coisa Do espaço público E ser pego Porque Assim A menos que a pessoa Seja muito pouco racional E não perceba Que ela pode De fato Você pega Não E aí Não que eu tenha Esse tipo de informação Eu apenas pesquisei Pra poder trazer Conteúdo A gente pesquisou Laudas e laudas Pra ver Esse podcast Existem Interfis no twitter Específicos Sobre resenha De banheirão Resenha Inclusive Algumas que explicam Que o zelador Também entra Na putaria Que é uma forma Ótima De deturpar O sistema Entendeu Tá aí As coisas De banheirão Sendo hackers Da sociedade Desde 1900 É o que eu tenho pra dizer Disruptoras De um sistema Então além de banheirão E cinema pornô Eu queria dizer Que na minha época De ensino médio E eu fiz ensino médio Vamos dizer aqui Em 2002 2003 Então Não sei se 2002 Ou 2003 Um desses dois anos Eu tinha uma amiga Sapatão E aí foi ótimo Porque Eu tinha amigos gays Na sala Mas os amigos gays Eles eram muito Caseiros Sabe Eles eram amigos gays Nerd Meio Meio Tranquilinhos E aí era bom Que eu tinha Um sapatão Que era da pavirada Ou seja Quase nada mudou Então na verdade Não Muita coisa mudou Não Não é bem assim Mas Essa sapatão Era da pavirada E ela conheceu A namorada Detalhe Ela tinha o que? 16, 17 anos A namorada Deve ter 30 Mas Era nos anos 2000 A gente não tinha Muita noção Das coisas Todos nós Passamos por essa Por essa fase Mas você não Porque você não pegava Gente muito velha Mas Então Um dia a gente Faz um podcast Só sobre isso Porque eu acho Que isso é um tema bom Mas vamos lá Ela conheceu Essa namorada Em um Shot De telefone Então Pra você Que está chegando agora Genzy Que acha Falar No telefone É cringe Você tem que entender Cara O que que está acontecendo? Tipo Eu não estava Vivenciando Essa era cringe E de repente Nos últimos dois dias Eu estou sendo bombardeado Por tudo é cringe Tudo Tudo é cringe Tudo aquilo que Os adolescentes Porque eu não vou nem dizer jovem Os adolescentes E pós-adolescentes De hoje Acham estranho É chamar de cringe Mas enfim Ela conheceu Essa menina Por telefone E é muito louco Porque Na hora Na hora Nossa Mas como assim Você conhece uma pessoa Por telefone Você não sabe Como a pessoa é Disse aquele Que teve vários papos Nos chats da Wall Que também não sabia Como era a pessoa Absolutamente nada Pois é Exatamente Ela pelo menos Escutava a voz Sabia que a mulher Era pelo menos Uma mulher Não era um velho De 80 anos Fazendo Olha Você não sabe Se o velho Sabia fazer Fazer voz Tinha mais possibilidades Então ela conheceu Isso eu nunca usei Realmente Tipo Papo Mas tinha Papo É por telefone Também não Mas eu sim Bate papo Por telefone E as pessoas Tipo Provavelmente Tinham salas Para Pessoas Gays e lésbicas Obviamente Não era anunciado No telefone Na televisão Porque o SBT Gente O SBT Sempre o SBT A história do Brasil Ela passa Pelo SBT Tanto quanto Pela Globo O SBT tinha Ou talvez O SBT Que passa por cima Da história do Brasil Não tenho certeza O SBT tinha Um negócio desse Que eles anunciavam Tipo Conheça novas pessoas Não sei o que Porque se você pensar bem Para uma sapatão Menor de idade Que é mais difícil Se é de casa Para os espaços Em 2000 Era o lugar Para conhecer gente Era uma oportunidade E você tinha acesso Assim Em 2000 A gente A internet já era Uma realidade Sim Mas O telefone ainda Era muito mais Uma coisa A gente usava Muito mais O telefone ainda A gente tinha Em 2000 Internet Mas ela era Discada depois Da meia-noite Então Negócio do horário De achar a pessoa Para transar Quer dizer A gente usava O telefone Para jogar o joguinho Do Hugo Na Band Na Band Isso aí Isso aí é muito cringe Isso aí é bastante É uma coisa Que é cringe Não tem chororô Esse jogo acabou Se você está ouvindo a gente Não sabe o que é Hugo Você joga No YouTube Para quem tem Jogo do Hugo Você vai entender O que a gente está falando Enfim Aí a gente pode dizer Que esses eram os pré-apps Ir para o banheirão Ir para o cinema pornô E bater papo Por telefone Eram as oportunidades Não necessariamente Digitais De conhecer pessoas Para um sexo Em um encontro casual É E obviamente A gente está aqui falando Inzentando e tirando Realmente o conhecer fisicamente Sim Tipo Boate Porque existia E acontecia Tudo bem A gente está falando De como Ter Contato rápido Com pessoas Às vezes Literalmente De contato E às vezes Com a pegação acontece É Com a pegação acontece E aí Tem os pais Dos apps De pegação Que eu diria Que é o que? O chat da UOL Para comer Não O chat da UOL Errei Para quem ainda existe O chat da UOL Foi quem me perguntou Existe Eu vi recentemente O chat da UOL Ele existe E eu queria dizer Que o chat da UOL Foi a primeira Ferramenta Que eu consegui Eu pensei Quando jovenzinho 14, 15 anos De usar Para ver Pornografia gay Porque O chat da UOL Tinha Um negócio De imagens Sim Imagens E aí eu entrei Chat com imagens Com imagens E as pessoas Estavam postando Foto De sexo Entre gays E você pensa Isso era 2002 2003 Não era uma coisa Que você Um Pudesse achar Porque depois Não basculhasse O histórico Tinha que apagar O histórico Dois Não tinha Essa facela Não existia X-Mid Gente Então assim Foi a primeira vez Que eu vi Sei lá A Lucas Entertainment O Lucas Inclusive Né Porque estamos Falando em 2002 E eu falei Gente Mas é assim Então Que as coisas Acontecem Gente Mas é Spoiler Não era Só a percepção Muito louca Eu tava conversando Com Ira Barilo Esses dias Sobre isso E ela Tava falando Exatamente Sobre isso O quão Cru A gente era Em relação Às coisas Que assim Ela Viu Um casal Tendo Fazendo sexo Virtual Num chat Da turma Da Mônica Do mais de papo Da UOL Ok Ok Era esse tipo de coisa Isso Mas aí também Olha a pessoa Que está contando Essa história Ira Barilo Não é uma pessoa Qualquer É uma pessoa Entendeu Que com certeza Não Mas então Ela não fez parte Do sexo Ela viu as pessoas Mas com quem Esse tipo de coisa Ia acontecer Exatamente Com certeza Muito que bem Não E era surreal Assim O chat O chat Da UOL Era Era É porque Então A minha sensação Eu vou ser bem nostálgica Aqui Você lembra de Explode Coração Lembro A novela Cigano Igor Cigano Igor A Dara Não sei o que Que O Edson Cellulare Que era o mocinho Eu acho Acho que era E Você já está querendo Meter uma Muito É Enfim E a A Dara Que era cigana Se conhecem Através da internet Através de um chat Não sei o que E tal Cara Eu vou te falar O bate-papo Da UOL Tinha essa mística Né Porque a internet No começo Era aquela coisa Do vamos desconectar E nossa Que fascinante isso De eu estar conversando Com uma pessoa Que está longe Ou que está perto mesmo Mas é outro tipo De comunicação Talvez você Você não tem o telefone Daquela pessoa E não sei o que Vocês acabaram Calhando de estar Na mesma sala Pô Isso era maneiro Né Isso era maneiro Em muito sentido Eu acho que Conversar com meninas Da minha idade 14, 15 anos Que eu conheci No chat da UOL Por telefone Não cheguei a encontrar Com elas depois Porque obviamente A minha voz Falei É bicho Essa porra Não vou sair Mas Eu cheguei A conversar Com pessoas Existiu Isso Isso foi real E o filho mais velho Da minha madrasta Eu acho que chegou A pegar a menina Por causa do chat da UOL Também Tinha muito isso E era uma coisa interessante Porque você tinha Pessoas mais velhas Mas você também Tinha gente muito novinha De 15, 16 anos Usando o chat da UOL Sim Tinha essa Essa coisa Até 18 anos E aí Eu adoro Porque eu adoro Que assim O próprio chat da UOL Perguntava Você tem mais de 18 anos? Sim Não Qual a resposta? É um fome E o chat da UOL Funcionou por muito tempo Gente O chat da UOL Foi um marco Nos relacionamentos Só que aí O chat da UOL Também tinha isso Era um lugar muito aberto Não era um nicho Né? Era literalmente Era 100% Embora tivesse O A aba gay Da UOL Onde tinha a G Magazine Importante dizer Não era um espaço Necessariamente Para viados E aí você sabe Que uma coisa Que viados adoram a fazer É criar espaços Exclusivos para eles Né? Criou-se portanto O Manhunt E o Manhunt É O Manhunt Mas assim O Manhunt Eu acho que bem antes Do disponível Bem antes É porque O Manhunt Sim porque o Manhunt É uma importação Né? Sim Então O Manhunt Andou Para que Para que disponível.com Pudesse correr Manhunt Eu também não usei Que eu não te dava Para isso Mas Cara eu também não usei Porque para mim Esses Esses sites Eles para mim Nunca serviram de nada Você fazer pregação Você fazer pregação Na saída É Do Barra-chope Ah mas isso foi depois A gente está falando de antes Antes você fazer pregação Vamos lá Momento Terapia Ixi Como você fazer pregação Na época do Manhunt Não fazia Não fazia Óbvio Claro que fazia Mas assim Eu peguei muita gente Pelo baixo papo da UOL Porque Era possível Mas hoje em dia Eu fico pensando Muito Como a gente está muito viciado Também Em Mulhetas digitais Né Só Só a concepção De que Você saia de casa Para conhecer uma pessoa desconhecida Sem um celular Sem nada É muito louco Né Sim É muito louco Mas também era Literalmente Eram outros tempos E aí As pessoas Elas nem pensavam muito Que elas Sei lá Podiam sofrer violência Ou que podiam ser Catfixadas Elas só iam Só iam Não Mas assim Tive histórias muito loucas Do tipo Eu morava na Barra Né De Uma da manhã Pegar um ônibus na Barra Sem celular Sem nada Para ir para a casa de um boy Aí cheguei lá O boy era ótimo Não sei o que Sexo Etc Os meninos Os pais do boy chegaram Claro que chegaram Claro que chegaram Eu tive que pular Do segundo andar do prédio Para ir embora Porque não tinha um armário Para te esconder E te botar fora Não tinha Não tinha As passagens estavam bloqueadas Aí lá vai Volto Volto O cão arrependido Ian Depois de ter Para ir para o lado do segundo andar do prédio Para esperar o seu belo ônibus Para voltar Eu estava no recreio Recreio Caralho Ah sei lá Quinze anos atrás Há vários quilômetros Há vários quilômetros da sua casa Vários quilômetros da minha casa Muito distante Sei lá Três horas da manhã Meu Deus Esse tipo de situação Sabe É Não Eu nunca fiz isso não Porque eu sempre fui cagona Nessa época Eu não fazia esse tipo de coisa Eu ia para o map Era pior É De algumas formas Mas Só voltando Terminar De falar do Manhunt O Manhunt Ele foi Uma coisa Muito marcante Que ele foi O primeiro espaço Onde as pessoas Postavam nudes As pessoas postavam Suas nudes no Manhunt Era possível Postar nudes no Manhunt E aí Você pensa O quanto andou A sociedade Não é Do Manhunt Para o Twitter Mais 18 Olha aí Dá Dá um trabalho De Estudo de mídia Cada foto Demorava 10 minutos Você que está fazendo TCC em estudos de mídia Está aí o seu tema Do Manhunt Ao Twitter Mais 18 Uma história Das nudes Conceituais de gays Belíssimo Olha Só para botar um negócio Chama a gente Para essa defesa Por favor Por favor E do Manhunt Veio o que? O disponível.com Esse que você usou Eu usei Eu usei Mas assim Era Era muito mais Uma coisa de tipo Eu tenho Do que Realmente Me servia De alguma coisa Porque é isso Eu não Eu não sei Eu sempre fui Muito estranho Tudo bem Muito queer E de novo A gente está falando De 15 anos atrás Talvez até um pouco mais Cara Era outro Mundo Hoje em dia Pablo Vittar É a Pablo Vittar Mas assim Sabe Não era Então assim Eu não era muito acessado E também não achava Ninguém muito interessante Não Então eu tinha um perfil Mas não usava Era uma dificuldade Eu Peguei algumas Algumas Depois eu fui lembrar Realmente peguei Algumas pessoas Não muitas Não devem ter sido dez Mas algumas pessoas Pelo disponível Inclusive eu peguei Um Maquinista do metrô Rio E isso foi Uma coisa muito interessante Porque Toda vez que eu peguei Pegava o metrô Tempos Depois eu pensava Meu Deus Será que esse homem Tá Tá me levando Não Me viu Porque ele falava Ah eu sempre olho as pessoas E você nunca repara No No Maquinista do metrô Sabe Se você é de São Paulo O metrô de São Paulo Ele funciona Automaticamente Não O maquinista tá ali Só pra existir No Rio não Eles de fato Pilotam Dirigem Sei lá como é que fala Pilotam E ele falava que o metrô A linha 2 Era muito interessante Que ele tinha várias curvas Sobes e desces Eu não sabia Isso foi bastante interessante Também depois eu percebi Que eu tinha o que? 18 ou 19 anos Mas eu aparentava ter 16 E ele já tinha uns 30 blau E aí Ele queria filmar Se fazer sexo comigo E aí obviamente não rolou Obviamente não rolou Obviamente não Se eu com 35 Não faria esse tipo de coisa hoje Imagina eu com 18 ou 19 E aí depois eu pensei Meu Deus Provavelmente ele ia meter uma De que era pornografia Infanto-juvenil Que a gente ia estar fazendo Porque eu parecia muito mais jovem Mas isso demorou uns anos Pra eu perceber Nossa senhora Talvez fosse esse o negócio Do negócio do perfil Ele falou Mas sua cara não vai aparecer não Aí eu Mas não Eu saí com esse menino duas vezes Aí na segunda vez Ele mandou essa E eu falei Ah não Nunca mais Não Nunca mais Posso dizer que eu transei Pelo disponível Posso Uma vez só Mas só também isso Que foi difícil Porém conheci pessoas Que são minhas melhores amigas Até hoje Olha que louco Não vamos Não vamos dizer identidades Porque Não vamos dar os nomes Os nomes aos burros Mas Porque toda a história É extremamente constrangedora Ninguém precisa ficar sabendo Porque eu não estou recebendo Se você quer saber essa história Você me manda um pix Tem no meu Instagram Me achar pix Você me manda um pix Com a descrição Me conta a história Do disponível E aí eu mando pra você Como forma de pagamento Pelo seu pix A troca da história Constrangedora da minha vida Tá aí Uma coisa que a gente pode fazer Contar Contos Drops de contos E aí cada drop É um pix Exatamente É uma possibilidade Enfim Acho que esses são os pais Dos apps de pregação E aí vem o que? Os apps de pregação Acho que o primeiro Os apps de pregação É o Grindr Foi o primeiro Mas foi o primeiro mesmo É um conceito muito louco Né? Essa coisa Porque assim É um conceito muito louco Enfim Acabou Muito obrigado Obrigado gente Foi maravilhoso Não é É porque assim Antes Os celulares Eles não tinham GPS É A gente tem que agradecer A uma atriz de Hollywood O fato de vocês poderem Chupar rola hoje Porque ela que inventou O sistema que futuramente Seria o GPS Então Não GPS não O Wi-Fi E o GPS É a mesma coisa Ah é? Então Ela É isso Os celulares não tinham GPS Aí quando foi Posto Eu acho que Eu acho que o primeiro celular Que tinha GPS Era o iPhone O primeiro Daí eu já não E aí por isso Que o Grindr Durante Muitos anos Só funcionava Para iPhone Você sabia disso? Não tinha a menor ideia Porque eu nunca tive iPhone Porque eu no caso Eu sou pobre Então Então esse é o ponto Eu sempre tive iPhone E aí Eu tinha o Grindr Aí eu baixei o Scruff Tinha consideravelmente Mais pessoas no Scruff Porque tinha muito menos gente Com iPhone Sim E o Scruff Era a alternativa Para essa galera Então Foi antes do Hornet? O Scruff? Foi Foi Que louco O meu primeiro foi o Hornet Mas E foi o Hornet Eu vou dizer por quê Porque eu sempre achei Que o Grindr Não era salubre Para começo de conversa Nossa Então Eu acho Inclusive Eu acho o Grindr Inclusive O mais salubre de todos Não Porque o Grindr Também só tinha uma foto Isso era uma coisa Sim Nessa época Ele só tinha uma foto E o Hornet Ele tinha várias fotos E tinha as fotos privadas Que você escolhia Ou não Liberar para as pessoas Eu achava isso O must Da tecnologia Porque você Mas então Mas o Scruff Já tinha isso há anos Mas o Scruff Me foi vendido Como um lugar De ursos para ursos Aí eu não entrei Mas eu acho que não Eu acho que O conceito original Era esse mesmo Mas assim Aquela coisa Quem não tem cão Caça com urso Quem não tem urso Não e mesmo Mesmo nos Estados Unidos Acabou não sendo isso Sabe É muito difícil Você sustentar um aplicativo Com visão comercial Obviamente Se você só está focando Em um pedacinho Daquele grupo Que já é Não é minoria Mas vamos dizer Que é uma minoria Por assim dizer Sabe Mas hoje em dia Acho que tem Mais voltado para urso Não tem Growler Eu acho Isso aí Isso aí Isso aí mesmo Gente Eu sou muito informado Eu sou uma vadia É isso Eu sou uma piranha Não vem Ah não Eu me informei Não é piranha Não é piranha Não é Não é Não é Não é Eu sei mesmo Mas assim É aquela coisa Eu tenho ele Não tem Esse não tem E o Hornet Veio antes do Tinder Eu acho isso muito doido De pensar Os héteros Só foram pensar Num ato de pregação De relacionamento Muito depois das gays Para variar O heterossexual Fazendo as coisas Anos depois dos gays E achando que estão inventando moda Você quer saber O que os héteros vão fazer Você olha para a comunidade gay hoje Daqui a dois, três anos Os héteros estão fazendo bala É impressionante E aí eles fizeram o Tinder Que o Tinder era teoricamente Para todo mundo E aí o Tinder tinha O Tinder tinha o seguinte perfil Para mim Eu sempre pensei assim Não sei se você concorda O Tinder tinha gente procurando namoro Principalmente Para mim o Tinder sempre foi isso Pessoas procurando namoro Eram pessoas Para mim o Tinder Era a versão Aplicativo do Par Perfeito Sim Exatamente Aplicativo do Par Perfeito Ah, tinha esses sites aí Mas não vamos nem entrar nessa seara Vamos só Reservar E o Tinder também tinha muito Muito enrustido Por quê? Porque você podia ter o Tinder no celular Sem ser necessariamente O indicativo de que você era gay Se alguém pegasse o celular E olhasse no Tinder Normal Ah, pessoas têm Tinder É porque Se a pessoa pega e olha o Grindr Ela vira e fala Bichona É porque a gente estava preocupadíssimo A gente especialmente Estava preocupadíssimo De acharem que a gente era gay Mas por exemplo Eu descobri que um aluno meu Gringo Era gay Porque ele me emprestou Ele me deu o telefone Para fazer sei lá o que E tinha um Grindr bem grande Eu falei Ah, bicha Se tivesse um Tinder Eu não ia pensar Ah, bicha Eu ia pensar Ah, está procurando pessoas Não necessariamente bicha Eu acho que para quem está no armário Essas coisas fazem muita diferença É porque não passa na nossa cabeça Esse tipo de coisa É, mas você acha que os HTs Usam o Tinder de verdade? Usam 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 Não só usam Como usam muito Como eu conheço mulheres Que usam o Tinder Para pegar homens héteros Sim, eu também conheço Mas assim Eu conheço Quem já pegou gente no armário No Tinder também E começou a namorar Com a pessoa escondida Mas aí Essa história não é minha Eu não tenho Enfim Mas a gente pediu Para as pessoas Mandarem histórias E cadê as histórias? Não, ninguém mandou E nós somos flopadas Inclusive eu descobri Que um menino da faculdade Era gay Porque eu vi o perfil dele No Tinder E aí eu pensei Se eu estou vendo ele Ele está me vendo Então, bom Eu botei para meninos Então, bom Ele também botou para meninos Então, bom É isso, não é mesmo? É Mas eu respeitosamente Eu não falei nada Esperei A vida seguiu Porque Eu não tinha nada a ver Com isso Que é a coisa correta Atenção Etiqueta Gay Não é de bom tom Você ir cobrar Uma pessoa Que você viu no aplicativo E que ela não te deu match Ela não te deu match Não, ela não só não te deu match Porque ela não falou com você Isso aconteceu duas vezes comigo De dois amigos meus Inclusive amigos mesmo Nem colega Amigos Estarem nos aplicativos E as pessoas Um eu vi Não falei nada O outro Alguém veio mandar para mim Esse aqui não é o fulano? Aí eu falei É Por que ele está no aplicativo ali? Eu falei Não sei Pergunta para você Você que está vendo Eu não estou vendo Então eu não vou perguntar E também se eu olhar Também não vou perguntar Porque assim Se a pessoa quiser dizer Ela vai e diz Não sou eu Que vou virar e falar Quer dizer então Que a senhora Está chupando um canaveral De rola escondida de mim? Eu não tenho nada a ver com isso Não está namorando comigo? Não E detalhe Só ter o aplicativo Quem dera que fosse Só ter o aplicativo Para estar chupando Esse canaveral de rola Nossa Pois é Quem me dera Caldo de rola zurita Ai Deus E assim Eu lembro Não sei se ainda existe Mas tinha o Brenda Para lésbicas Cara Nunca funcionou Nunca né Mas o Tinder funciona Muitas amigas minhas Usam o Tinder Para sapatão Sim Eu não sei Eu acho que é Talvez a forma como Se lide Eu não sei Mas para todas as minhas amigas Vou dizer Todas as minhas amigas Que chupam xereca Para não ser exclusivista Todas as minhas amigas Sáficas Porque as vezes A mulher tem pirata também Todas as minhas amigas Sáficas Usam o Tinder Não usam outra coisa Que tentaram usar o Brenda Por exemplo Não funcionou É porque eu acho que o Brenda Tentava ser o Grindr E aí não dá né O Grindr Ele tem muito Da forma Do gay Cis De lidar Com o sexo E Sim Eu tenho Ah Você que quer ouvir histórias Contrangedoras Sobre aplicativos Eu tenho No meu canal Tragédia 69 É só sobre Histórias Assustadoras De apos de pegação Eu tô Horrenda nesse vídeo Foi um vídeo Que deu tudo errado A luz Ou seja Tá tudo certo Não Ou seja É como todos os outros vídeos Então Não Esse particularmente Eu tô um cão Mas eu tô feliz Porque o vídeo é ótimo Mas você não falou De como você Qual foi o seu primeiro Aplicativo Que foi como o Correio Não O meu primeiro aplicativo Foi aquele cartão Que você entregava Pra A Domizela Entregava pro Cavalheiro E ele virava O lado direito Se ele quisesse Pegar ela Quer dizer Ele Isso é sério gente O Tinder Ele não é o primeiro De virar pra esquerda Ou pra direita Porque tinha um cartão No século XIX Que os caras Entregavam Pra as Domizelas O Tinder Era o Tinder Eles entregavam O cartão Pra Domizela Eles mesmos Ou o garçom Ia lá Entregava o cartão Pra Domizela E o cartão Do seu restaurante Inclusive Quando falo isso E aí eles No cartão Tava Ah me interessei Por você Minha cara Domizela Se Se interessaste Por mim Dobre o lado Esquerdo E devolve Esse cartão Se não Se interessar Dobre o direito E eu vou seguir O meu caminho Muito triste Era muito triste Que ele seguiu Muito triste E aí podemos dizer Que esses cartões Esquisitas Eram Os Tataram Se você Dogar O lado direito Eu sei Que você Não quer Então eu sei Que eu teria Que usar Um pouco Mais de força É só isso Esse era Esse era O código Então eu vou ter Que lhe raptar No mesmo Exatamente Em cima do meu cavalo Tem essa história Essa aterradora Mas também tem Uma coisa Que Eu digo Que eu não uso Aplicativo hoje em dia Nem na pandemia Entediado Eu vou ter usado Por quê? Porque Pra mim Não funciona E aí Não é o aplicativo Que não funciona Sou eu O aplicativo Tá funcionando Muito bem O aplicativo Que ele tá fazendo É funcionar Mas não pra mim Eu acho que o problema É as pessoas Têm expectativas Muito diferentes Do que O aplicativo Prometeu Sabe E aí Você não pode Culpar o aplicativo Você que criou Essa expectativa O aplicativo É um microcosmo E esse microcosmo Ele representa É um microcosmo Imagístico É tudo na imagem Sim E aí Como é tudo na imagem É muito claro E evidente Que as imagens Mais socialmente aceitas Como corpos bonitos Vão ter mais sucesso Que os outros Porque Interação Pro aplicativo Por mais que você seja Uma pessoa interessante Eu já peguei muito boy Porque o papo Foi ótimo No aplicativo mesmo E o sexo É ruim Não Não Eu só tive Eu só tive Dois sexos ruins Que eu conheci Por aplicativo Na sua vida Nossa Tá de parabéns A maior parte dos sexos Não mentira Teve mais Mas assim A maior parte dos sexos ruins Que eu tive na vida Foi gente que eu conheci Na vida real Mas Por aplicativo Não Assim Podia não ser Oh meu Deus Que sexo Que sexo Uau Porém O melhor sexo Que eu fiz na vida Eu conheci Pelo Pelo Tinder Pelo Tinder Acho que foi pelo Tinder Não lembro Depois eu vou perguntar Pra ele Eu não sei O problema pra mim É que Assim Obviamente Depende Mas O sexo Quando ele é Muito programado Talvez ele perca Um pouco a graça E a minha sensação É que hoje em dia A gente já passou Pra próxima fase Do que os aplicativos Estão oferecendo E assim As pessoas Já no papo Elas querem combinar Como é que vai ser Esse sexo Sim Elas querem descrever Elas querem um disclaimer Com imagens Que é o tal do nude Porque hoje em dia As pessoas só flertam com nude Eu acho isso muito doido Elas querem um disclaimer Com imagem Em posições preferidas Se você mete fofo Se você beija Se você dá de fato É E aquela coisa assim A pessoa Tá conversando Qualquer coisa E de repente Você tem fetiches E tudo bem Gente Isso aqui não é Um podcast moralista Pra falar que Ó que horrível Ter fetiches Mas assim Eu particularmente E aí 100% opinião Tenho pra mim Que assim Fetiche é uma coisa Que funciona De forma De sinergia Sabe Duas pessoas Que podem curtir Um fetiche Num momento específico Não sei o que Porque geralmente Quando a pessoa Tá perguntando Se você tem o fetiche Ela não quer saber Na verdade O seu fetiche Ela quer saber Se o seu fetiche Bate com o dela Sim E ela só vai fazer O sexo Do fetiche E aí eu fico Gente Vocês não trepam De outras formas Vocês só trepam Dessa forma Que gente chata Não é que gente chata E não importa Com quem é Aparentemente Porque Ah eu gosto Eu gosto De amarrar as pessoas Beleza Então eu vou Apenas procurar pessoas Que gostem de ser amarradas E todos os sexos Que eu vou fazer Já que eu posso Escolher essas pessoas Serão Gente Dá muito trabalho Amarrar as pessoas Não é assim não Às vezes E aí você perde Outros sexos interessantes Você não precisa Também tem isso O fetiche Tem outras camadas De si próprio Se não for O arroz com feijão Todo dia Sabe Se todo dia Eu vou fazer um fetiche E esse é o único sexo Que me interessa E é só o costume Por que saco Vira Vira Todo dia E É O O O tudo Antes de eu parar De usar Aplicativo Eu até tirei E ativo o passivo Do Coisa Eu pensei Eu não quero Transar com gente Que acha que isso É hiper determinante Por mais que eu Tenha 100% De uma preferência Eu não quero Sair da minha casa Só porque A pessoa Vai fazer X ou Y Eu quero que isso Seja uma descoberta E é por isso Que eu não mando Muito nude Porque eu quero A graça Da coisa Do ineditismo Da parada E tem isso Se eu já Programei tudo Eu vou chegar Com o roteiro pronto É Sabe Mata muito Eu não sei Eu acho que Nudes É que assim Eu não valorizo Tanto nudes Mas se tu quiser Mandar A gente Manda 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 por favor A gente está aguardando Não Mas assim Sério Eu não valorizo Tanto nudes Porque Eu não acho Que se eu mandar Uma foto pelado Significa muito Para mim Não Quer ver Toma tudo isso aqui E aí a gente pode Conversar de verdade Para mim é um pouco Isso Sabe Porque Já tira isso do caminho E aí a pessoa Vai ter que Achar um assunto Porque Ela não vai ter que Me convencer De que Ai Manda uma foto pelado Sabe É uma É uma ferramenta Mas é isso Quando eu saia Com as pessoas Porque se Se você pensar E aí é uma É uma ilusão É 100% Expectativa Que o aplicativo Ele emula O flerte Do mundo real Se você Só trabalha Com nude Você só trabalha Com banheiro Porque você só vai Chupar rola Que você está olhando antes Então assim Seu repertório É muito limitado O repertório é muito limitado E não é assim Eu estou numa boate Eu acho uma pessoa interessante Eu não chego perguntando Se ela é ativa ou possível Eu não chego perguntando Qual o fetiche dela Sabe Não é assim Que eu Mas menino Olha só Você tem que lembrar o seguinte Você faz parte De uma época Que você gostou Que você era cortejada O varão Ia na casa Ia na sua casa Falar Pedir pra sua mãe Pra te levar Pra passear no parque Essas coisas assim Cara De verdade Não é isso não Que todos os box Que a mãe conheceu Ela disse que não prestavam Na verdade Eles não prestavam mesmo Mas aí A gente não sabe Porque tem o dedo podre O dedo podre É um negócio Mentira Ela não falou Que todos não prestavam Estou sendo maldoso Estou sendo maldoso Ela não falou Ela não falou Ela não falou Mas que todos Todos não prestavam Não prestavam Não Não Todos Eu acho que o meu ponto Era que eu acho que A maior parte das pessoas Elas De verdade Não sabem Flertar Não Eu não sei Por exemplo Mas Eu não sei Porque eu quero Conversar com as pessoas E aí eu descobri Que não é assim Não é conversando Então É porque existe o Existe a forma gay De flertar Que é através De olhares Você já deve ter Vivenciado isso Bom Já Mas não muito Porque normalmente Os ambientes das pessoas Se olham Eu estou muito louca Dançando E aí às vezes Eu não estou É Acontece isso Sabe que eu quase Não pego ninguém Quer dizer Não, não, não Vou refazer Você sabe que quase ninguém Chega em mim em boate Durante a minha vida inteira Se eu peguei 10 pessoas Que foi alguém Chegando em mim Foi muito Porque normalmente Eu estou alterada Nem de álcool De música Tipo Yeeey Estou dançando E aí as pessoas Que eu peguei Eu peguei Porque foi pegando Sabe Mas assim Um desconhecido Era gente que eu já conhecia Ou que eu cheguei Mas tipo Desconhecido me olha E fala Oh que interessante E das poucas vezes Que isso aconteceu Foi péssimo Então talvez tenha sido bom Que isso não tenha É Eu acho que As pessoas Elas perderam A capacidade De Só trocar ideia E aí Vira um jogo De empurra Praticamente De tipo Várias vezes Eu estou conversando Com alguém Em algum aplicativo Ou Onde 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 Que quer que seja Nenhum Pessoalmente Mas é uma coisa Do tipo A pessoa chega Para mim e fala Ah Me fala aí Alguma coisa interessante Eu expo Sobre o que? Você sabia Que Não Então me fala Me fala Me fala Coisas interessantes Sobre você Eu fico Não é assim Que humanos dialogam Na minha Concepção Talvez seja Hoje em dia Talvez seja A gente não é humano Também Essa possibilidade Talvez É isso Se torna uma coisa Muito do tipo É para eu me vender Agora é o momento Vou ter que falar Todas as coisas Porra Ah eu já chego Você sabia Que a minha Dissertação de mestrado É bibliografia básica Do curso de formação De professores em química Do IF de Caxias Foda-se Sabe Que pedante do caralho Mas no caso É mesmo Tá gente Beijo Não E não Não necessariamente Eu não me recuso A falar de mim Se você se interessa Pergunta as coisas Que você quer saber E fala sobre você também Sabe É uma É uma dança Uma troca Nessa Né É E assim Às vezes o que eu acho interessante Não é o que você quer saber Também tem isso Me fale alguma coisa interessante Eu tenho que eleger O que eu acho Virtualmente mais interessante Sobre mim Que talvez não tenha nada a ver Com o fato da gente sair Para se pegar Imagina Eu vou chegar Oi Você já acha Pô A rola de um De um nome Numa bibliografia básica De um curso de formação Sabe Não é assim Que Porque não é isso Que eu vou dizer Sabe Ah Eu fiz um mestrado Sou Porque não é vender o peixe Tipo Ah Eu estudo tal coisa E aí você vai conversando Mas E aí Você Estuda também Ou não Sabe Não é o negócio Me fale coisas sobre você Bom Tudo começou Quando Em 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 E aí é um negócio Meio esquisito Porque esse tipo de conversa Do Tudo Começou Quando Ela funciona e flui Melhor No boteco Barra 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 Conversando com a pessoa Ao vivo Porque tem uma troca De De olhar De energia De enfim Não fica Não fica um esperando O outro Escrever Porque imagina O tempo da escrita Eu tenho que decidir Numa mensagem O tamanho da mensagem Que não pode ser muito grande Se não vai assustar a pessoa Contar sobre mim Olha Tá aí Eu acho que eu vou Deixar no meu bloco de notas Algumas coisas já prontas Já prontas Isso Já manda Você envia pra pessoa Porque é isso Não é assim Que as coisas funcionam Principalmente Por Por mensagem Porque numa mensagem Eu não vou ter uma conversa grande E aí são pequenas coisas As pequenas coisas Tem que emendar em outras Pequenas coisas Que sejam interessantes Exatamente São pequenas coisas Que Tem que Ir lentamente Ativando o interesse Sim Né Porque O que eu sinto Assim também É que Aplicativo Para as pessoas Que fazem parte De aplicativo É tipo Aquele Os héteros Que tem um amigo gay Que perguntam Se você conhece O amigo gay Sim Que todos os gays Conhecem Porque assim Porque todos os gays Conhecem E ao mesmo tempo Aparentemente É aplicativo Porque eu tenho o pau E você também Portanto Portanto Óbvio que a gente Tem que se pegar Óbvio que A gente vai A gente vai se dar bem Tipo Não é assim que funciona Muito pelo contrário Provavelmente A chance de a gente Não se dar bem É maior É enorme Pois é É enorme Já não estamos Já começamos Não gostando Tem E eu fico Muito confuso Porque Hoje em dia São vários aplicativos A gente tá falando Tem o Brawler Porque aí virou Um negócio E aí eu lembro De um Que eu não sei nem Se ainda existe Que é o Happen Você lembra do Happen? Eu lembro Mas eu nunca Nunca entrei Então o Happen Era um aplicativo Que ele marcava As pessoas Que passaram por você Porque o que Que ele se Prestava Ele se prestava A gente tá dando Uma chance Pra você conhecer Alguém Que você cruzou Olhares na rua Óbvio que não é Porque é onde o GPS Passou perto E aí Eu morava no Rio Comprido Todo mundo que passava Pela Paulo de Fronten Aparecia Pra mim o Happen Quer dizer Tinha uma coisa legal E quando eu morava No Engenho Novo Todo mundo que passava De trem Ou seja A supervia inteira Passava por mim E eu Saia com um maluco De bang Cruzava olhares Com você Eu na minha No meu quarto Você que está ouvindo Esse podcast Já pode ter escutado De fundo Trem Aqui da minha casa Eu no meu quarto E a bicha passando No Japeri Lá na linha Do trem E aí a gente Se conheceu no Happen Levei ele pro CCBB E peguei ele lá Inclusive se o CCBB Falasse Ele ia ver Quanto eu sou O banheirão O banheirão Do CCBB Não Aí já é uma coisa Que Eu lembro que uma das poucas Vezes que eu saio Com alguém Do Disponível Do banheirão É não Acho que era disponível Porque não era aplicativo ainda Porque a gente foi ao cinema Assistir Água Negra E Água Negra É um filme velho Então assim Acho que era Disponível Não era nem Nem Horns não Eu fui Que tem isso Nessa época Eu era o que? Eu era jovem Machado de Assis Tem uma frase Do Dom Casmorro Que é muito mais útil Do que a discussão E quem escreveu Essa mensagem Essa mensagem Foi Melissa Ela tava ali Escrevendo pra ele Eu era musa dele É Porque as pessoas Ficam discutindo Se traiu ou não traiu Não é isso A grande sacada De Dom Casmorro É uma frase Que o Bentinho Fala que é Deus te livre De uma ideia fixa Esta frase Ela define a humanidade Ela define O que é Um ser humano Deus te livre De uma ideia fixa E aí Eu queria completar Deus me livre Longe de mim Corrigir Ou acrescentar Água grande Machadão Porém Eu queria adicionar Que deixe livre De uma ideia fixa Que você teve Com tesão Porque isso É a pior coisa Nossa É a pior coisa Então as piores Decisões que eu tomei Na minha vida Foram o que? Ideias fixas Com tesão E aí o boy Eu era jovem Essa era bem jovem O boy era malhado E era uma época Que ser malhado Não era normal E eu nem gosto tanto Nem gostava tanto De homem malhado Mas eu falei Gente Vamos variar Vamos sair com este boy O que acontece? Afinal Como diria Seu maravilhoso Zé Pini Entra Quem come de tudo Sempre está mastigando Então Sempre está mastigando Fui eu tentar mastigar Né? Aí eu cheguei O boy era o que? Enrustido Ai Bom Eu já posso até Falar sobre esse assunto Porque eu morava Na Barra da Tijuca Então é aquele ditado É aquele ditado Nós fomos ao cinema Ele não quis me beijar No cinema Porque tinha gente Tinha gente Sei lá Na fileira Tava vazio Mas aí Não quero beijar Não quero beijar E é o cinema Do CCBB também Então assim Não é cheio Não foi do Rio Sul Pré-reforma Pra você ter uma ideia Foi até o Rio Sul Pegar esse boy Aí ele virou e falou Ah Eu preciso ir ao banheiro Aí eu Tá Aí ele Vamos comigo Aí eu Tá Eu já achei muito estranho O que ele queria? Ele queria dar uma geral Em todos os banheiros Pra ver qual banheiro Era possível a gente se pegar E ele reclamou Que os banheiros Estavam cheios Ou seja Eu fui pra um date Com esse cara Que isso Eu fui pra um date Porque era cinema Eu fui pra um date Eu fui pra um date Com esse maluco A gente viu o filme Ele pagou meu ingresso Pelo menos Eu não precisei pagar Pra ver esse filme Ele rodou comigo Em todos os banheiros Pra ver Se tinha algum possível De se pegar Não tinha Se tivesse Eu não ia pegar ele no banheiro Tem essa parte Que eu não precisei Nem passar esse constrangimento De dizer Não vai acontecer Ele não me pegou Porque Ele não ia fazer isso Em público Mas ia fazer no banheiro Sim Sendo que Tem uma coisa muito interessante Se ele não queria Público Por que ele não marcou Durante a semana Num shopping Na casa do caralho Onde Ninguém conhece esse No recreio shop No recreio shop Mas ao mesmo tempo Ele estava andando Com uma bicha do lado Pra cima e pra baixo Entrando em banheiros Quer dizer A genialidade Quem você está enganando Quem você está enganando Quem você está enganando Aí eu Tomei um milkshake E voltei pra casa Quer dizer Entende E nunca mais Vocês nunca mais Tiveram contato Nunca mais Lógico que não Mas assim Enfim E aí Eu fico pensando O que eu já não fiz na vida Vou contar uma rápida história Só pra prolongar muito Esse podcast Pior Pior De todas As minhas decisões Com o aplicativo Um cara começou a falar inglês Comigo no Hornet E eu pensei Oh meu Deus Um gringo Não gosto de gringo também Mas é aquilo Não estava fazendo nada E o cara estava falando inglês Comigo Estava falando inglês Foi acometido pelo tesão Talvez Cara Foi acometido pela ideia fixa Porque eu fiquei curioso E eu falei Hum Eu sabia qual é E aí acabou Que ele me chamou Pra casa Que ele estava hospedado Que era a casa De um amigo dele Da Praça da Bandeira Peguei um Uber Domingo Dez horas da noite Qual a chance Cheguei lá O cara primeiro Não era gringo Era só paulista E por que ele estava Falando inglês Com você Não sei Eu não perguntei Eu já estava lá E aí eu falei Eu já estou aqui Vou continuar Já estou aqui Aí ele sentou Presta atenção nisso Foi Cara Meu Deus Aí ele sentou Atenção para todos os ouvintes Por favor Prestem atenção Ele sentou no sofá Ele abriu a porta da cozinha Ele sentou no sofá E aí eu falei Bom Pensei comigo mesmo Vou me sentar também no sofá Me sentei no sofá E ele estava vendo o Fantástico E continuou vendo o Fantástico Comecei a ver o Fantástico E aí eu falei Cara Isso está Eu falo bastante Como qualquer ouvinte aí Já pode perceber Eu falei Estou constrangido Vou puxar assunto E aí fui puxando assunto E ele respondia Não monossilabicamente Mas monofrasicamente Sabe Eram Períodos simples Nem compostos Não tinha sequer Um conectivo Uma conjunção Ele realmente Estava interessado no Fantástico Aparentemente Pronome relativo Não tinha nada E eu Eu quero ir embora já Mas Eu estava com o tesão Uma ideia fixa E aí o menino falou Ah você dá aula Eu falei Eu dou aula Ele Ah que legal Não sei o que Eu já fui monitor Aí eu Hum legal Aí meio que o assunto Foi pra algum lugar A gente começou a se pegar O beijo era bom? Não Mas eu já estava lá Eu já tinha gasto dinheiro com o Uber Eu falei Vamos ver até onde isso vai É Vai que Vai que alguma coisa muda Geralmente não muda Mas vai Não mudou Mudou pra pior A gente foi para o quarto O menino sentou na cama Eu estava tipo Tirando a minha calça Eu lembro que foi isso A calça passou Da dobrinha da bunda Ele falou a seguinte frase Mas o bom de ser professor É que você pode pegar os alunos Eu estava com a calça na mão Eu voltei a calça pra minha cintura Fechei e falei Como assim? Ele não Lembra que eu falei Que eu já fui monitor? Falei Sim lembro Isso aconteceu Tem 5 minutos Foi 7 constrangimentos atrás Aí ele falou Não então Teve uma vez Que eu dei aula de matemática Pra um menino E aí ele queria muito me dar Aí eu Mas ele tinha 16 anos Mas aí Pra eu não ser acusado de nada De que eu estava convencendo Eu gravei um vídeo dele Dizendo que queria me chupar E me chupando Aí eu Ah Tá bom Eu vou embora É porque isso é isso É isso que prova Isso é o que prova Que ele é inocente Aí eu vou embora Aí ele Por que eu falei Eu vou embora Porque eu estou escolhendo Nesse momento Em vez de chamar a polícia Chamar um Uber Talvez Eu tivesse arriscado A minha vida nesse dia Talvez Porque esse cara Claramente era maluco Ele não era normal E aí eu falei Eu vou até a cozinha Aí é que tá Eu vou sair pela porta Se você quiser abrir pra mim Ótimo Ele foi e abriu a porta Eu voei pro elevador E fui embora pra casa É Eu acho que assim É complicado Porque é o tipo de coisa Que a gente normaliza muito Na nossa sociedade É Esse tipo de situação, né Não é de você com ele Mas ele Pegando jovenzinhos, etc Pelo amor de Deus Se normatizam A situação que eu passei Com esse maluco Por favor Desnormatizem Ela foi muito constrangedora Em todos os aspectos possíveis Gente Nada nessa história Tava certo Nada tava certo Nem o flerte dele em inglês Fazer ser paulistão Na casa de alguém E me chamar pra cada pessoa Que não tá em casa E ficar olhando Gente Nada Nada Deu certo Porque eu insisti Essa é a grande pergunta Enchi Por que eu insisti Porque eu sou trouxa Porque você Olha Não Eu entendo Que assim Você já tá na situação Então você Tá na situação Então você A única coisa Que pode ser boa Da situação É talvez a pegação Claramente Não foi Nada foi mal Tudo foi muito horrível Tudo foi ruim Ai meu Deus Mas sim As pessoas normatizam Pegar novinho Elas acham isso As pessoas normatizam E Abuso masculino É uma coisa Que se ignora Na verdade Ainda mais Ainda mais De meninos Jovens Etc E tal E aquela coisa Por mais que você tenha 16 anos Ou Pra frente Ou até Um pouco mais Você ainda Tá em um processo De formação Sabe E ainda você Bota numa situação Como essa Que o cara Tá numa posição De poder Ele tá tanto Numa posição De poder Que ele teve A capacidade cognitiva De falar Que ele ia De gravar um vídeo Pra provar Que ele não estava errado O quão vulnerável Era esse menino Não E o quão burro É a pessoa Também Cara Tudo é muito O menino É vulnerável O menino Não só é vulnerável Quando ele fica Duplamente vulnerável Porque agora tem Um arquivo E um vídeo Em algum lugar Pois é Pra sempre Teoricamente Dele Com ele Com 16 anos Sim Sabe E assim Eu fazia coisas De 16 anos Que não incluiam Fazer sexo Com desconhecidos Nem conhecidos Na verdade Não incluiam Fazer sexo Eu não fui Uma criança precoce Mas enfim Eu não me colocaria Nessa situação Mas eu me coloquei Em diversas Outras milhões E eu posso afirmar Com 100% certeza Que eu não tinha maturidade Pra uma parada dessa Nenhuma Nenhuma Sabe Então assim Você ouvinte De 16 anos Que acha Que você tem Essa maturidade Você não tem E a gente vai fazer Um podcast Sobre isso No futuro Tá Sobre Como Que a gente A gente começou A gente começou Fazendo podcasts Muito leves Muito divertidos E tal A gente só vai engrossar Vai chegar no podcast 20 A gente vai estar falando Sobre Casos reais De assassinato Essas coisas assim Vai descrever As tripas saindo Vai ser ótimo Mas a gente vai fazer Isso com um bom humor Porque nós somos gays E gays São pessoas animadas Não é mesmo A gente Principalmente nós Aquela galera divertida As drag queens Drag queens É um povo animado Entretenimento É os que Da produção cultural É isso que eu tenho Para dizer Então é com Essa mensagem De esperança E beleza De Melissa Nesse lindo encontro Que teve Que nós vamos terminar O nosso assunto Sobre aplicativos Hoje Mas obviamente Vocês sabem que A pegação Nunca termina Então Nos mandem mensagens A gente pode fazer Uma parte 2 Sobre outras histórias Vergonhosas De Melissa Porque afinal de contas É disso que a gente Vem fazer aqui Ah porque a senhora Não tem história vergonhosa Tirando os caras Eu não quis falar Que eu pulei O segundo andar Caralho Não Isso eu contei a pior Tem as outras várias Gente Não Gente Eu tenho história Eu tenho muita história Exatamente Porque assim O que que é O que que é Para começar O que que é Homem com tesão Homem com tesão É um negócio Que comete muito erro Homem com tesão Um outro homem com tesão É um negócio Que duas coisas Para cometer erro Nossa Dá para escrever um livro Vários Almanacs de pegação E todas frustradas Ou quase todas Mas assim Queria dizer Que se você usa O aplicativo Usa sim Queria dizer Se tem algum aplicativo Que queira patrocinar Este podcast Que a gente Aceita Nossa Por favor Patrocínio Entendeu Eu não estou em nenhum Mas eu posso voltar Só porque vocês pedem E a gente está em todos Que é uma vagabunda E é isso Sim Inclusive eu baixei Um novo agora O Blue Blue Sei lá Muito ruim Por enquanto Muito ruim Nossa Já acaba já E aí você quer o que? Você quer um patrocínio Falando que o negócio é ruim? Você tem que falar Não Estou experimentando ainda Aplicativo Me prove que você é bom Eu quero aqui Batendo na minha porta Isso aí E é poderosa A pessoa Que o aplicativo Quiser convencer E a gente Que ele Está certíssimo Se você A gente também pode fazer Teu origem Se você não quiser Que a gente fale mal Seu aplicativo Pague É público Também tem isso Mas não dá A gente tem muito compromisso Com a verdade Enfim Mas gente Olha só O mais importante Que é a mensagem Que eu posso dar Para vocês é Tenham fotos Por favor Tenham fotos Não sejam essa pessoa De rosto Sem boné Sem óculos Menino Uma vez eu saí com o boy E sorrindo Tá? Dica master Se o boy Não está sorrindo Em nenhuma das fotos Tem duas coisas Que eu acho muito assustadoras Quando o boy Não está sorrindo Em nenhuma das fotos Aí você sai Eu saí com o boy Espero que ele não Estou escutando isso Eu não lembro Nem da cara dele direito Eu sei que Eu saí com o boy E ele não estava sorrindo Em nenhuma foto Eu cheguei lá E eu descobri por quê Porque ele tinha os dentes Do Fred Mercury O que Não seria um problema Se ele tivesse me mostrado Antes E se o papo fosse agradável O papo também foi horrível Foi um date bem ruim Eu nem beijei o menino Porque eu perdi Totalmente o interesse Mas assim Tem uma coisa Das pessoas mexerem muito Em fotos Você fala Não adianta Mas look Você chega lá Você olha a pessoa E não vai acontecer Porque por mais que uma ideia fixa É uma ideia fixa Você chega lá E a ideia que você estava Era outra Entende? A fantasia era outra Realmente E uma outra coisa Que eu acho assustadora É a pessoa que tem várias fotos Com a mesma cara Só muda o fundo E na mesma posição Você já viu isso muito? Não viu? Muito? Nossa A pessoa tem a mesma selfie Com a mesma cara E eu faço questão De comentar sobre Do tipo Olha gato Assim Vamos variar aí na foto Tira uma foto agora Eu acho impressionante A pessoa falar Ah não tenho foto Eu falei Olha só Você está no Grindr Ou no aplicativo que for O que significa Que você tem um smartphone O que suponha o eu O que suponha o eu Que significa Que você tem uma câmera Então você Ou você Não quer mandar uma foto O que tudo bem O que tudo bem Eu só não sou obrigado É Mas é isso Ou assim O que você está escondendo Querido Pelo amor de Deus Às vezes A gente não quer ser um macho escroto Falando manda foto de agora A gente só quer saber Se você não tem o dente Do Fred Mercury Que ele está escondendo Não E não é nem isso Assim Porque É muito engraçado Porque Todas as vezes Que uma dessas pessoas Sem foto Vem falar comigo Eu falo Olha Eu respeito A sua descrição E Verdadeiramente Foda-se Mas assim Eu Não achei meu pinto no lixo E é isso Assim Você não teria vindo Falar comigo Se eu não tivesse foto Então assim Cadê A recíproca aqui Aí outro dia Uma pessoa dessas Falou Mas você acha É só apegação Isso não importa Não sei o que Eu falei Então não importa Para você Querido Não importa Para você Parabéns Para mim Importa Muito Bastante Eu diria E aí Ou você Manda foto Não vai acontecer E é muito bom Que eles ficam putos Quando você fala Que não vai Você não tem forte rosto Não eu não mostro rosto Então Eu não vou dar Só um beijo grego Em você E é muito louco Porque a pessoa Mostra o cu dela Aberto Um prolapse Para fora Mas não mostra a cara Quer dizer Ele vai me encontrar Com a máscara De carnaval Como é que vai ser Às vezes sim Às vezes é o fetiche dele Enfim Vamos para os nossos Quadros semanais Enxer Nosso primeiro Quadro semanal É Incômodos insignificantes Enxer Você teve Um incômodo insignificante Esta semana? Tive Tive um incômodo insignificante Ai Bom Pessoas que trabalham Com o público Sabe aquele Aquele cliente Que espera Que você entenda Absolutamente Tudo Que ele está falando Ele não faz O menor esforço E ainda te trata mal? Sei Pois é Então Aconteceu isso hoje Assim E são aqueles clientes Que veem que assim A equipe está toda limpando Passando água Debaixo da mesa Fechando tudo Não sei o que E eles fazem questão De continuar na mesa Vendo que você está Querendo fechar A porra do espaço Também tem isso Essa foi Uma incômoda insignificante Sabendo que Se a gente vai se manter Nesse ramo A gente vai ter Muitos incômodos Como esse Se a gente vai se manter Nesse ramo É melhor ser leve Ele vai quebrar Porque porra É Não Meu incômodo insignificante Foi a gay Problematizando Quem fica em casa Ah Isso foi Foi o meu top da semana Gente Isso foi icônico Gente O que acontece é o seguinte Quando você é uma drag queen Popular Como eu E a gente Você tem pessoas No facebook Não é? A gente tem Nós somos drag queens Nós somos pessoas públicas Parte do corpo da gente Parte do corpo da gente Mais pública do que outras Mas enfim E aí você vai adicionando Como foi comprovado agora Nessa conversa anterior Exatamente Aí O menino postou O seguinte Não é possível Que as pessoas A gente esteja de quarentena Quem está de quarentena É maluco Ou hipócrita Que está mentindo Porque não é possível Ficar em casa O tempo todo E não sei o que Assim Vamos lá Se você Não está cumprindo A sua quarentena Por qualquer motivo Eu vou te criticar? Vou Mas também Vou te criticar Aqui onde eu estou Porque eu não vou nem Criar essa discussão Na internet Com ninguém Porque foda-se Se você precisa Sair por qualquer motivo Para se sustentar Eu vou te criticar? Não vou Agora se você Está pouco se fudendo Por uma pandemia Que matou Meio milhão de pessoas No Brasil Que significa Basicamente Que nós estamos Sobre o poder De gente negacionista Como o Bolsonaro E sei lá O Osmar Terra Que hoje foi para a CPI Sabe Se você acha Que você tem esse direito Assim Fica na encolha Você não precisa dizer Para as pessoas Você não precisa provocar As pessoas Que estão A coisa principal Que eu fico Meio É que é burro É muito burro Se você sabe Que o que você Está fazendo É errado Por que você Está postando No Instagram? Por que você Está falando Esse tipo de coisa De como é que Vocês estão De quarentena Gente Porque é muito louco Porque não só Ele está fazendo merda Como ele está defendendo O direito de fazer merda E ele está acusando Que quem não está Fazendo merda Junto com ele Está errado Como é que pode isso Gente? Mas assim Eu mandei se fuder Porque eu vou fazer O que com a pessoa dessa? Vou falar Não, realmente Vamos aqui conversar Porque você precisa entender Que tem gente Que eu conheço Que está presa Dentro de casa Desde o começo Que está perdendo dinheiro Porque não está fazendo job Que tem medo Na rua Mas assim Ela está errada Realmente certo Está você Que acha que pode Falar uma atrocidade dessa Que com certeza Não está indo Para trabalhar Está indo para as resenhas Então realmente E assim E a pessoa que não pensa Por exemplo Meio milhão de pessoas morreram A chance de você Ter no Facebook Alguém que perdeu Um parente Para a doença É grande Uma pessoa que perdeu Um parente para a doença Está lendo Você falar uma parada dessa Não, mas você acha Que essa pessoa se importa Não, porque é um psicopata Um merda Então assim Querido Você é um merda E você tem que se fuder mesmo Vai tomar você Meio hora de cu Talvez não tenha sido Incômodo Tão insignificante assim Inclusive Inclusive Você que faz isso E não posta Por favor Não poste Seja Não incomode A gente Não é Enfim Vamos aos nossos o que? Pequenos eloginhos Bem pequenos mesmo Porque cada vez mais difícil Elogiar alguém Está muito difícil Elogiar alguém Você tem elogio Para alguém Essa semana? Gente O pior é que Não está vindo nada Eu tenho Eu tenho Peraí Então deixa eu começar Você vai pensando Eu queria elogiar Todo mundo Que foi na manifestação Do dia 19 Contra o governo E a favor Um cafezinho Chico Meu cu Quer alguma coisa? Um biscoito? O que você está precisando De um negócio? Uma massagem do pé? Sabe? Eu queria dar parabéns Vocês estão Estreirei um pequeno elogio Isso é um grande elogio Que vai se dividir Em pequenos elogios Para cada um de vocês Eu fiquei em casa Porque eu sou o Paraná Porque como eu falei Eu já tomei a primeira vacina E eu sou psiana A chance de eu morrer Cinco dias antes de tomar A segunda vacina É enorme Com a sorte que eu tenho É enorme Vamos lá O meu pequeno elogio Vai então Para a minha colaboradora Mais frequente Ira Barilo Que lançou uma zine Nessa semana Sobre monstros Inclusive Eu estou mostrando Para o Tiano Mas para a Melissa Mas no caso Vocês não estão vendo É linda, laranja e rosa Está à venda Na loja virtual Da Alfa Serpente E é sobre O estudo acadêmico De Ira Sobre monstruosidade Sobre Como a gente demoniza Determinadas estéticas E tudo mais E tal Que é muito do que ela faz Em relação à pesquisa Inclusive enquanto drag Então Bem maneiro E Também Falar que o livro Que Ira Barilo Betina Polaroid Larissa Queiroz E Lucas Gibson Vai ser lançado Mês que vem Com Um copilado Da foto Desses quatro fotógrafos Que Durante Acho que pelo menos Quatro anos Fotografaram a noite carioca E principalmente A cena drag Então assim É um material muito maneiro Então quero elogiá-los Por terem conseguido Fazer esse livro Durante a pandemia Porra Com certeza O Gibson Inclusive Tem fotos De festa Fetichista Também Não sei se ele vai botar Sim Espero que sim Porque são muito bonitas Essas fotos Tem Tem algumas coisas Também Então aí os nossos elogios Pra ninguém dizer Que a gente é tão seca E amarga Assim A gente gosta De algumas pessoas Cada vez menos Bom Yanshi Eu sou velha demais Para Bom Eu estou velha demais Para aplicativos de pegação Não uso mais Yanshi Ainda é jovem Escuta Kpop Não Não escuto Mas Cara Eu não estou velho Para aplicativos de pegação Mas eu estou velho Para aturar coisas De aplicativos de pegação Ah Então tá bom Então muito bem Eu estou muito velha Para flerte digital Que é o flerte Que você tem que mandar No UD E ficar nesse negócio E ficar nesse papo Que não vai lugar nenhum Ainda mais na pandemia Porque eu estava flertando Com as pessoas Mas assim Eu só vou encontrar elas Daqui a dois meses Três meses Então assim Que saco né É um flerte Que fica meio suspenso Meio no ar Meio esquisito Não E é Olha Se for juntar as pessoas Do Depois da pandemia A gente se encontra A orgia será grande Vai ser All The Lovers Da Kylie Minogue Se Deus quiser Um grande sonho E eu também não tenho Eu estou muito velha Para ter gente maluca No Facebook Gente Não aguento mais Se você é maluca São 5 mil pessoas Estafadado Alguma dessas pessoas Ser maluca Sempre é assim E tem umas coisas doidas Porque o Twitter É mais louco ainda Porque algum tweet seu Fura a bolha Ou algum amigo seu Com baixa de seguidor Vê né Compartilha o negócio seu Começa a surgir um monte De gente que você nunca viu Na vida Comentando E você fica Mas quem são vocês Eu fico muito confusa Com isso ainda Sou uma velha Olha Eu queria dizer Como a gente fez Uma coisa super full circle Que é Acabou Uma pessoa Acabou de me mandar Mensagem no Grindr Falando que ouviu O meu podcast Com a Melissa Uma pessoa acabou De mandar mensagem Com você no Grindr Dizendo isso Exatamente agora Que sucesso Achei sucesso Avisa que ela Já estará fazendo parte Da próxima edição E vamos terminar Com o que? A nossa tentativa De ser jovem Da semana A minha foi Eu tive problemas E eu resolvi jogando Um problema no Youtube E eu descobri Que os jovens fazem isso E funciona Então parabéns aos jovens Vocês tem solução A gente tava falando De Yahoo Respostas Lembra? No primeiro podcast Lembro Lembro Que nada Yahoo Respostas Que adeus Eu recebo em seus braços De misericórdia O Youtube Tem resposta de Tudo Se você não sabe Alguma coisa Você joga Como fazer tal coisa No Youtube E certamente Vai ter alguém lá Te explicando Vai aparecer Vai aparecer Se for De gringo Às vezes tem legenda Pra ajudar Então assim Me senti muito jovem Porque deu problema No podcast Por exemplo Eu joguei Por algum motivo louco Os dois sons Um depois do outro Então acabava O episódio 2 Começava o episódio 1 Direto No Spotify Aí foi um problema Mas aí resolvi Me senti também muito jovem Juventude Arrasadora Olha Pra uma pessoa Que tá saindo de Tá com o joelho Prejudicado Que sou eu E tudo mais Eu não sei se tem Muita juventude Pra tentar Nesse momento não Você fez Você fez uma coisa de velha Você comprou um elástico De exercício Comprei um elástico Ah é verdade Comprei um elástico De exercício Deixa eu pensar O que mais eu posso ter feito É isso Eu acho que a coisa De jovem Foi acreditar Que eu ia dar tudo certo Aí meu joelho Quebrou Foi isso Amigo Ninguém mandou ficar O que? Indo até o chão No Parle Funk Tá barra da tijuca Claro Mas aí você vê Ninguém sabe Porque eu não postei Sobre isso Exatamente Então assim O que concluímos Nesse podcast? Tenha foto Tô rindo Em mais de uma posição Converse com as pessoas Não seja um cuzão Não seja um cuzão Porque afinal de contas Tá todo mundo ali Pela mesma coisa Exatamente Se quiser mandar foto Do cuzão Pode Mas não precisa ser um cuzão Eu acho que isso Resume bastante E eu acho que Honestidade Eu acho que Cabe muito Sabe Porque as vezes Você realmente Não tá afim De pegar aquela pessoa Mas as vezes O papo é legal Então Por que não também Ser só essa troca E tá tudo certo Depois cada um Segue seu rumo Já troca o que? O Instagram Já faz uma propaganda Do podcast Podcast Exatamente Ó Se tem essa pessoa Do Grindr Você já pode Ó A gente vai Em off Eu quero saber o nome Eu vou parar aqui a gravação Você já me conta quem é Porque eu estou muito Muito curiosa Por essa pessoa Será que meus fãs Estão Meus fãs Eu amo Eu amo a ilusão De que eu tenho fãs Inclusive se você quer ser Nosso fã Você manda um pix Pra gente Entendeu? Mande mim Ela fala Ela fala pra gente Mas é tudo pra ela Tá gente? Quem me dera Que eu estivesse recebendo pixies E eu recebi poucos pixies Esse mês O mês que vem Eu vou ter o que? Que entrar no aplicativo Pra CGP Que tem bastante agora também Cara Só tem É impressionante CGP É Teve uma grande virada Durante a pandemia Que é louco né Porque teoricamente Era pra todo mundo estar afastado Mas assim Aparentemente Já todo mundo ganhando dinheiro trepando Sobre isso Sobre isso eu só posso dizer uma coisa Que inveja É isso Senhoras e senhoras Que acompanham esse podcast Foi um prazer estar com vocês Ele vai ter 400 horas de duração Eu espero que a Daniela E o corte fique decente Corte bastante Tem uma baseira que a gente falou Yanchi Quer deixar algum recado, amiga? Ai, gente Aproveitem o inverno Sejam muito lindos Dormam bastante Quem puder trepar Trepe Usem camisinha Porque, olha Não, mas isso é importante mesmo Falando sobre aplicativos Falando sobre pegação Se você usa PrEP Usa camisinha também Use camisinha Se você não usa PrEP Lembra que assim Existem várias outras doenças Que vocês podem pegar E a gente tá no Brasil De novo Num surto de cifres Então Não vamos Deixar que Isso aconteça Porque vocês não querem Que a sua cara derreta E nem o seu pau Eu acho importante Sabe o que falta Pra essa juventude Que nós velhos da Marca Tivemos A aula de De IST Na escola Com várias fotos De Paulo E você tá gangrenando É isso que falta O terror O terror O terror da juventude O terror da UMS O terror da juventude Que teve aula De IST Na escola Com os negócios Gangrenando Caindo Falando tanto pedaço Constituiu Numa pessoa Que É aterrorizada Com isso Aterrorizada Eu vejo um pinto Sem camisinha Eu começo a chorar Meu coração palpita Uma coisa terrível Então tá De acordo com isso Um beijo Gente A gente se vê Semana que vem Tchau Um beijo Gente Até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau.